E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos então ao relato Minha vizinha é uma bruxa? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e Matheus, meu nome é fulana, tenho 21 anos e moro no Paraná. Desde pequena, eu sempre gostei de brincar na terra e ficar horas e horas fora de casa brincando com os meus amigos. Desde muito pequena, eu sempre tive a mesma vizinha. Ela nunca se mudou. Ela é uma senhora de cerca de 60 anos que tem hábitos estranhos e filhos complicados. Todos os seus filhos estão envolvidos com coisas ilícitas. Todos eles moram juntos e formam uma grande família problemática. Essa senhora sempre foi muito misteriosa. Ouvimos diversas vezes ela conversando sozinha dentro de casa, deixando velas acesas nos muros. Ela também torra café em uma fogueira no fundo do quintal quase todo dia e canta músicas estranhas enquanto faz isso. Nunca consegui compreender o que ela canta. Apesar de todas as inúmeras esquisitices que já presenciei, eu, criança ingênua, decidi fazer amizade com a neta dessa senhora, a Susana. Eu tinha por volta de uns 7 anos e, como de costume, estávamos brincando na terra, só que no quintal da casa dessa senhora. Tipicamente, para a nossa idade, estávamos empolgadas na brincadeira e fazíamos muita bagunça correndo para lá e para cá. A senhora, então, saiu de sua casa e pediu várias vezes para que nós sossegássemos. Porém, não demos ouvidos. Éramos crianças e queríamos mesmo era brincar. Após tanto falar, ela desistiu e entrou em casa, sem falar mais nada. Alguns minutos após a suposta desistência da avó da Susana de nos chamar a atenção, algo totalmente estranho aconteceu. Estávamos arrastando os nossos pezinhos pela terra fofa, já fazia horas, mas dessa vez, quando olhamos para o chão, havia vermes. Muitos vermes amarelos, desses que comem carne morta. Eles estavam se mexendo pela terra inteira, pelo quintal. Eu não estava doida, não. A Susana também viu e saiu correndo para dentro de casa. Eu gritei bastante, saí correndo e chorando e dei o fora dali. Eu só vi de relance aquela senhora me olhando voltar para minha casa pela fresta da janela. Ela estava olhando pela fresta da janela eu voltar para casa. Contei para minha mãe o que tinha acontecido, mas ela não acreditou em mim. Eu nunca mais voltei lá também, nunca mais brinquei com a garotinha, mas sempre que eu passo próximo a essa senhora, ela sempre me cumprimenta com um olá minha princesa e um sorriso. É muito sinistro e eu respondo apenas por educação. Eu morro de medo dela. Outro fato aconteceu recentemente. A calha aqui de casa entope de folhas de vez em quando, fazendo com que a água da chuva não escorra corretamente, causando então uma infiltração. Então, de vez em quando, meu tio tem que subir no telhado para desentupir as calhas. Há alguns dias ele fez o de sempre. Subiu e estava limpando as folhas da calha quando ele percebeu uma coisa estranha no nosso telhado. Era uma coisa vermelha, derretida. Quando ele chegou mais próximo ali para verificar o que era, eram velas. Velas vermelhas queimadas no nosso telhado. Ele desceu de lá e contou para minha avó que não hesitou em associar o fato à nossa querida vizinha. Ela então foi fazer uma oração. Para piorar tudo, cerca de um mês atrás, o meu pai também subiu lá para verificar a nossa fiação de energia, pois estava falhando bastante. E ele havia visto um estouro. Ele escutou um estouro e viu um fogo saindo de lá. Provavelmente um curto circuito. Era perigoso pegar fogo em tudo, né? A questão é que quando ele subiu lá, os fios de energia haviam sido cortados e não simplesmente dado um curto. Mas será que não foi rato que mordeu e cortou? Sei lá, não sei se tem essa possibilidade. Foi cortado com tesoura? Olha, eu não consigo mais dormir direito. Eu ouço o barulho de passos no telhado todas as noites. E me convenço com muito custo de que são os gatos brincando. Mas e se não for? E se ela estiver por lá? Caminhando e tentando fazer alguma coisa de novo? Seria ela uma bruxa? Vai saber! Vai saber que coisas essa mulher faz aí, né? Na casa dela, no quintal dela, até no telhado do vizinho, gente. Acendeu uma vela no telhado. Que jeito que a mulher colocou a vela lá? Ou, né? Vai saber, materializou uma vela em cima do telhado da moça? Credo! Você conhece alguma bruxa? Do bem? Do mal? Conte o seu relato pra gente, ok? Me conta! Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor! Além do like, é claro! Tchau! 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 Tchau!